Será que alguém explica a nossa relação? Um caso indefinido, mas rola paixão Adora esse perigo, mexe demais comigo Mas não te tem em minhas mãos Se você quiser Podemos ter um caso indefinido ou nada mais Apenas bons amigos, namorar, casar, ter filhos Passar a vida inteira juntos E vai saber se um dia seremos nós Nem um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo Se estamos sós Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Por um momento, outra vida inteira E vai saber se um dia seremos nós E vai saber se um dia seremos nós E vai saber se um dia seremos nós Não importa o tempo Se estamos sós Se você quiser Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casa ou enrola A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casa ou enrola A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Por um momento ou pra vida inteira